Começou a nascer os primeiros filhotinhos aqui no Criatório Caiuaba e com isso vem alguns probleminhas. Se você acha que a criação é um mar de rosas, que é só você pegar um machinho na fêmea e ficar cruzando eles que vai sair filhote sem você ter dor de cabeça, tu tá muito enganado. O que eu mais recebo de mensagem no WhatsApp é criador que conseguiu cruzar a fêmea, que nasceu o filhote, o criador desesperado que não sabe o que fazer. Pode parecer até um pouco ostentação que eu vou falar agora, mas eu tenho quatro fêmeas aqui que é só pra amar seca, fêmeas boas. Por exemplo, essa fêmea aqui era filha do Nelore, essa fêmea eu paguei 5 conto nela, meu irmão. Mas se você perceber, ela é baiana, peito branco. Eu não tenho nenhum baiano aqui na minha criação. E o Ibama não deixa que a gente cruze gola com baiano. Eu sei que tem muito amigo que às vezes tá desejando uma fêmea pra poder tirar filhote. Eu tô aqui esbanjando, né? O Caio Aba tá chantando agora, botando fêmea boa de 5 pila pra poder virar uma seca. Ainda mais por eu estar aqui falando com você. Pode estar você me vendo agora, pode estar um fiscal de bomba me vendo agora. Então eu fico muito visado dentro do canal. Então eu tenho que sempre andar tudo certinho. Então eu não posso reproduzir com ela e é uma fêmea que apronta o ano todo. Então ela já começou a pegar as palhinhas, já começou a mexer ali, já tá querendo aprontar pra essa semana. Mas eu não vou cruzar ela. Ela vai servir exclusivamente pra amacíaca. Por quê? Eu tenho fêmeas aqui também que elas têm um sangue mais apurado. A criação é uma evolução. Por exemplo, se você tem um colheiro velocista aí, tu não pode ficar cruzando esse pássaro velocista com fêmea mateira que não tem nenhuma procedência. Por quê? Logo, o pássaro não vai garantir o sangue. Tu tá entendendo? A fêmea também é responsável pela qualidade do filhote. Não adianta você ter um pássaro que passa 30 cantos, velocista pra caramba, e você pegar uma fêmea lá do seu zezinho que apronta muito, mas é fêmea mateira que não tem procedência nenhuma, que os filhotes vão ficar dando 10 cantos, 11 cantos. Logo, você mesmo vai desanimar. Então, eu tenho fêmeas aqui que têm uma boa procedência e é as fêmeas que eu quero tirar filhote. Então, aqui também, ó... Por favor, não deixe de me seguir aqui. Eu sei que vai aparecer mais ostentação ainda, mas não deixe de me seguir, você sabe que eu sou seu fechamento, cara. Isso aqui é uma necessidade, galera, sério. Essas três fêmeas aqui também vão ser amacecas. E aqui não são as fêmeas de baiano, são fêmeas de gola mesmo. Só que, como eu disse pra vocês, são fêmeas que vêm de criação sem procedência. Filhas de pássaros comuns. Coleirinho que dá os cantinhos na varanda, fêmea que apronta quando quer. Então, pra mim, elas vão servir de amaceca. E se elas não aprontarem? Pra eu poder fazê-las de amaceca, elas têm que aprontar. Eu não vou cruzar elas, elas vão colocar ovo e depois eu vou substituir o ovo das fêmeas que eu quero pelos ovos dela. Elas vão ser meio que umas babais. E se futuramente elas não aprontarem, não servirem pro que eu quero, ainda é melhor ainda, porque eu posso colocar elas pra vestida. Porque eu vou puxar filhote em torneio, eu vou puxar pássaros meus na roda, e eu não posso, como eu disse pra vocês, eu tô muito em evidência aqui no canal. Eu não posso ter nenhum pássaro irregular, eu não posso ter nenhum pássaro errado aqui no meu coração. Se você parar pra olhar minha prateleira, vai ter um monte de espaço vazio. Pô, Caioba, tu YouTube com espaço vazio, tu tinha que estar com essas prateleiras lotadas pra mostrar pro pessoal que tu tira muito filhote, tu arrebenta. Porque eu sempre estou selecionando os meus melhores pássaros, e não é à toa que os meus filhotes sempre vêm surpreendendo. Pássaros com dois, três meses, que as pessoas ficam loucas. Eu, às vezes, me surpreendo com a minha própria criação, porque eu sempre estou selecionando. Então, agora, pra mim, pássaros sem procedência vão ser pra puxada, ou pra amaceca. Essas três felinhas aqui, lindas, mansinhas, vão ser pra amaceca. Ostentação? Não. Necessidade. Não adianta eu ficar tirando um monte de filhote, ah, dá ganância. Eu tenho que tirar filhote com elas. Quanto mais fêmea, melhor. E a qualidade está lá embaixo. Porque hoje, muita gente consegue tirar filhote. Se você não preza essa qualidade, cara, a minha criação de agora, pra 2012, 2011, quando eu comecei, cara, é uma outra coisa. Totalmente diferente. Você sempre vai ver minha prateleira com espaços vazios. Porque eu sempre vou estar passando fêmeas pra poder adquirir fêmeas melhores. Eu sempre vou estar selecionando filhotes. Eu sempre vou estar passando matrizes, até que nasceram nem aqui. Mas que eu consegui aperfeiçoar mais ainda a genética. Não é à toa que eu sempre chamo a atenção na criação. Cara, os meus filhotes saem muito jeitosos. Na simplicidade, na humildade. Tem um monte de gente o tempo todo atrás dos meus filhotes. Porque eles realmente chamam a atenção. Eu poderia usar manão aqui na criação pra poder ser a maceca. Poderia mais filhotes ficar com piada de manão. E manão é um pouco porco. Não só você tem que ter um casal fechado, firme, ele certo. Mas também manão é um pouco porco. Caga em cima dos ovos. Caga no ninho. É uma nojeira só. Canário. As canárias são boas? São, mas tem canária que é um porra. E as bichas cantam pra caraca. E passa piado pra filhote. Então, se eu tenho a oportunidade hoje de ter fêmeas que eu não vou reproduzir lindas e maravilhosas, mas não vou reproduzir com elas, eu posso tornar elas a maceca. Cara, eu... Minha vontade é estar tirando filhote de baiano com ela. Mas eu vou gastar dinheiro agora com um baiano pra poder... Baiano, dentro das minhas expectativas, vai sair caro. Eu não vou pegar um baiano qualquer pra cruzar ela. Dentro do que eu quero, vai sair caro. Então, deixa ela aqui quietinha. Se futuramente eu pensar em reproduzir com um baiano, aí eu pego um baiano e incluso ela. Por enquanto, ela vai ficar sendo só a maceca. Essas filhotas eu comprei muito barato. Um amigo me passou por 600 conto cada. Ele tira os filhotinhos dele lá, só o custo dele mesmo. Então, pra mim, tá top demais. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto!